Boa noite, boa noite, boa tarde, quer dizer, boa tarde Boa noite Eita, fazer o teste aí hoje, falar que ia ter um negócio aí hoje Oito horas Ah, entendi Uniformizado Uniformizado, mas ninguém falou de uniforme Pode estar me seguindo aqui, pode estar me seguindo aqui, por favor Sim senhor O senhor tem roupa secundária aí na sua mochila? Tem, tem aqui sim, doutor Tem É, você pode me passar seu e-mail aí, pode passar as informações da roupa, por favor É, sonho da Silva, roba, cidade e armaz.com É, isso aí mesmo, isso aí mesmo, doutor Vem aí, peraí Caralho, tem que botar a roupa, começou mais o vídeo com vocês Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Hoje, mano, hoje tem um teste, mano Hoje eu vou, vou aprender como é que é ressuscitar mortos aqui, mano Teve uma vez aí, tá ligado, que aconteceu uma parada Quero ver como é que eles conseguem isso Ressuscitar uma pessoa com uma bala de fuzil Ah, eu tive aí, aí você mentaliza F8 aí, entendeu? Valeu, valeu um negócio, limita os F8 e usa essa roupa aí que eu te passei, tá? De boa, de boa Deixa eu ver aqui, doutor Caralho Deixa eu ver aqui, ia parar rapidinho Agora sim, doutor, aí, ó Tá aparecendo até o médico Tá, e agora, mano? É, só vai fazer pra voluntária, né? Exatamente Ah, tranquilo Vai estar guardando ali no baquete com o doutor Ok, ok, deixa ele ali, doutor Vamos ver, guys, vamos ver agora, hein, mano Ixi, tem um idiota aqui que é voluntário e tá machucado, velho Nunca vi voluntário ficar machucado, velho Vambora, vambora, velho Ó, pra tirar, tirar uma foto aí, mano Falar que eu não tô aparecendo no doutor, mano, ó Caralho, tio Isso é louco, velho Deixa o likezinho aí, mano Quero ver como é que vai ser essa parada aqui, velho Deixa o doutor aparecer aí Dá tudo certinho A gente vai começar a ação, mano Calma aí O que que é isso aqui? É, por corredor polonês, mano? Meter porra, passar aqui no meio? Caralho, esse cara vai com o corredor polonês, velho É, bagulho que é, mano Cuidado aí, tio E aí, doutor? Vamos fazer não? Parar daí? Esperar só o diretor chegar Daqui uns 5 minutos 2 minutinhos que tá chegando já na cidade Pode crer, pode crer Pontualidade tá em dia aí, né, doutor Nós tão aí, né 8 horas, é Tem que adicionar esse tempo aí, tá ligado? O tempo que eu tenho que fazer aí Tem que dar uma tolerância, né Ah, tem que dar tolerância, né Pode crer, pode crer Todo mundo aqui vai treinar, doutor? Pra virar... Tá ligado? Ah, tem 6 aqui Ah, tá, é 4 Ah, tá, entendi Ah, tá Só alguns testes aí, né Eles vão querer virar médico mesmo, né Teste é igual Mas assim, eles tem como eles reprovaram os testes aí E não passar Ah, sim, entendi, entendi Ah, você já fez já, né Bom trabalho aí pra você, mano Tomara que perca todo mundo, velho Nossa, eu tô esperando o chefe aí O policial, o policial O chefe pra começar a fazer as paradas, mano Prazer a todos, meu nome é Matheus Martinez Aí, vamos começar, hein O hospital central aqui E vou tá fazendo o recrutamento de vocês hoje aí Pedir pro senhor estar me acompanhando até o computador ali pra eu pegar os dados, tá A gente já vai fazer as etapas aí, beleza? Pode estar me acompanhando aqui Vambora, vambora Vambora, 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 vambora Fazer o recrutamento aqui, lógico Eu não vou virar médico, eu só vou só pra limpar o nome Até ali atrás, por favor Ae Meu Deus do céu, vambora, tia Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Qual que é o nome do senhor e que o senhor se aplicou? Kevin Lorati, socorrer Ah, correto Tô lembrado, senhor Positivo Kevin, pode estar aguardando ali na direita, por favor Vai, vai, sou trouxa Beleza, próximo Tão da Cilda Correto, senhor é pra voluntário ou pra socorrista? Voluntário Positivo, ótimo Pode aguardar ali na direita, por favor Não sei se a direita é minha, é sua, né? Ih, boa Tá, para Eu tenho que ficar lembrando qual direita agora, Max? Você acha que vai passar, irmão? Você acha? Oi? Você acha que você vai passar, mano? Já fiz, foi, esse curso aqui Só que eu tinha outro emprego aí Pode crer, pode crer Tomara que você perca, sua trouxa Tá falando aí pra caralho que é o fodão Que não sei o que, né, irmão? Tomara que você perca Você começa a deixar os caras morrer Na frente dos caras aí, tio Brincadeira Você é louco? Valeu Eu pedi que vocês fiquem com o xixi E aí, pavô Porque tem gente em meio do que agora, entendeu? Isso aí, ó Aí, tá tudo certinho A gente vai sair pra rua, mano, tá ligado? A gente vai sair pra rua e vai começar a matar os caras, eu acho, velho Acho que é isso que a gente vai fazer agora Vamos ver Vamos lá, eu vou ter um cilindro, rapaziada Mota no aplicativo, hein? Vambora Ô, doutor, monta no aplicativo Vambora, vambora A gente vai em algum lugar aqui, velho Calma aí, vamos ver Primeiro é terra Ih, caralho, vai dar merda isso aqui Ah, velho O levador não vai aguentar Não, não, não Deixa ele acabelecer Não, calma Esse levador não aguenta todo mundo, não, hein Terrio, 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 terrio Terrio, 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 terrio Porra, fala 50 vezes, caralho Terrio, mano Vamos pro terrio Caralho, pensei que o elevador ia cair, mano Caralho, que porraça, mano Doutor, você não vai fazer nada com isso Vambora, vambora, vambora Naquele lugar, a gente vai morrer Ih, caralho, cada um pegar um? Eita porra Cada um vai pegar um, mano Ih, agora, hein, mano É só a licença que a gente vai estar tirando as ambulâncias aqui O senhor pode aguardar aqui Nossa, agora sim, galera Agora Agora vou esperar, agora vai dar bom isso aqui, velho Ah, vou botar minha prática em dia agora Que isso, eu tô 10 animei agora Vambora, vambora Agora ele tá dentro do carro O médico que deu uma porrada Ele tá dentro do carro parado, velho Tá porra É muita musculação isso aí, pô É, isso aí tá certo Vambora, mano, vambora, tio Vambora, eu quero Porra Tá parado com um palhaço aqui, mano Tem pessoas morrendo na rua, mano Eu já sei, doutor Rapaziada, o trajeto começa aqui Cada um vai estar em uma ambulância Três, só pra gente mostrar pra vocês o trajeto Aquela ambulância que o pessoal tá estacionando lá atrás, beleza? Tranquilo Chegou, entrou na ambulância, ligou o Giroflex Pra quem não sabe, é só mentalizar o Ki Aí você liga o Giroflex, o setinho fica piscando assim Igual só na da esquerda Pode crer, pode crer Liga, burro Manoel Tem que ligar do carro aqui, acho que a gente tá, hein Manoel Oi, pode falar Carai, tem uma mula no meu carro, velho Aí, ligou agora Meu Deus, esse microfone Vamos parar aqui e vamos parar no chão aqui na frente Giroflex apagado aí Rapaziada, ó Parou Quando a gente tá em Não tá em entendimento, não tá conseguindo ligado Nós somos pessoas comuns Então nós temos que respeitar todas as redes de trânsito, beleza? Beleza Ah, apagado o carrete A gente vai parar aqui, não vai esperar o sinal abrir Quando sinal abrir Tô respeitado aí de trânsito, minha rola Vou lançar pra vocês aqui o trajeto primeiro De boa, de boa Aí depois vocês vão repetir pra gente ir atrás, beleza? Com a ambulância Eu vou na frente, vocês vão vir na trânsito com a ambulância Pra gente analisar pra vocês o P1 Isso, bate, 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 bate Nossa, mano, isso aqui vai dar uma rolação, velho Vai ter muito forte, guys Vai deixar isso aqui dinâmico, tá ligado? Vai ficar meio que tenso isso aqui Provavelmente Ô, doutor, doutor, essa sirene aqui tá desligada, essa aqui É pra mim, pelo menos É, é porque essa VTR aqui, ela só segue atrás, entendeu? Essa VTR é muito... Ah, tá, ela só pisca a parte de trás ali Isso, só pisca a parte de trás Ah, pode crer, faz sentido, faz sentido Essa VTR pegou 270 VTR aqui Eita, porra, aí é bom pelo menos fazer uns drift aí depois É, essa aqui é boa Nossa, isso aqui Essa aqui é um atendimento rápido, entendeu? Isso, vai quebrar tudo, isso Isso, isso, isso Tá dirigindo certo Você dirige bem, doutor É, então, você não deve fazer, entendeu? É, não, não, é assim mesmo É isso aí, você tá dirigindo bem, doutor Sim, 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 sim Você não deve fazer Não A malhação hoje, doutor, onde que você vai essa academia aí? É, crossfit Crossfit, né, crossfit, pra ação, é É só esse, então Caralho, o cara quebrou o carro todo já, parece só pra soco, olha isso, velho Você não tem nada Pô, é assim que tem que dirigir? Isso aí, mano Pra mim, vai ter essa inteira, vai ter, vai ter Está inteira, vai ter Tá, tá, pô, você não bateu, não, tá louco Tá louco, eu nunca vi alguém bater a casa com a música, o cara sabe dirigir, pô Tá louco? Essa fica a senha, tem que ter que ficar, sabe né, mano? o cara tá quebrou muito tudo mano que que é isso aqui que tá simulando não tá entendendo é memória visual qual que é o nome dessa desse teste aqui do teste de peon entendi mano não faço ideia aqui ó meu Deus que que é isso eu não sabia que ele tava em campo de fórmula 1 aqui velho vai ser fórmula 1 eu já esqueci para onde você passou em todos os lugares eu tô lá vai eu já tô nem tudo na minha frente já foi comigo que eu não faço nem ideia você tá aí meu para mim tá aleatório o cara da frente ali nem sabe onde ele tá aí tá metendo louco eu queria que ele fizesse de novo esse caminho pede para ele fazer depois duvido que aquele cara sabe tudo que ele fez agora mano tá metendo louco velho tem que fazer isso de novo eu vou fazer assim desligou sirene ali desligou mesmo desligou e aí eu tô aí da frente outra é melhor viu é o que vou trazer que era melhor da outra coisa até melhor que eu memorizei tudo doutor parabéns eu não vou na frente pode ficar suave eu vou na frente amém é rapaziada chegou aqui ó vocês vão pagar ambulância aqui na fileira beleza vai de cada vez vocês vão fazer isso aqui que eu vou fazer agora só fazer oito entre aqueles dois poste ali para mim favor aí se acabou de fazer o outro só estacionar lá dentro da garagem ah isso que é igual a subir na calçada meu Deus do céu não pode não subir na calçada doutor não precisa fazer não tá de boa tá de boa cara tá indo bem ok doutor vem comigo o Matheus meu Deus do céu mano que caminho de merda que ele cara fez é eu sou bem útil vai lá mano vai lá mano vou seguir vocês aí eu tô ligado que vocês são um ponto de memória a memória já que vocês vão virar doutor ele vai ser o primeiro aí eu vou só só ajudando vocês são médicos tio vocês tem que ir na frente não não é mas o trajeto é novo né meu bom então mas você tem que ter memória boa mano não tem não tem não caralho eu tô de ambulância aí tá todo mundo aqui é preparado pra sair pode ir doutor e e quebrou ele quebrou eu vou pra ele fala pra mim eu vou ele e eu vou ele volta para trás com o carro a ele falou vai eu fui de deu ré porra aí me quebrou vambora, já tá ligado, agora eu ligo, já tá ligado, que isso véi, oxi, calma aí mano, dá uma porra ali véi, sempre mantenha a distância aí, 3 para trás, tem a distância a primeira ambulância da VTR, repata pra registrar isso aí, Manoel, oh, dá uma distância aí, dá uma distância, vai falando com o de trás aí, dá uma distância aí pra não bater, vambora, vambora, vou pegar aqui o caminhozinho, caralho, já tô com a VTR toda quebrada véi, mantém a distância, isso, isso, ótimo, tem pra manter a distância, vamos lá, vamos manter a distância aqui ó, deixa os caras se batendo lá atrás, oi, que porra de teste é isso, tomara, tomara que eu me passe aí né, mas você dirigiu um pouco, a primeira pessoa, bate o zon, bate o zon, vambora, vambora, já liguei o meu, acho que é isso que ele liga né, que isso mano, aí não véi, ô, calma aí véi, oxi, o cara veio lá no carrinho de bate bate isso aqui mano, puta que pariu, eu não ganhei a sirene aqui, não consegui ainda, isso é louco mano, o cara quebrou meu carro mano, eu já sei, o primeiro lá ó, aquele primeiro, eu já vou que aguentar ele, eu vou ficar só por uns 15 dias, 15 horas por aí trabalhando né, ele vai ficar bastante aí, eu vou que aguentar ele, ele vai perder ponto, vai perder ponto, de boa, de boa, os caras tão na contramão, esse carro aqui tem uma arrancada, que é louca tio, isso aqui guys é um pouco de lag do servidor também, lógico né mano, você tá naquele estilo né, o carro tá aqui pra eu tá lá na cara do caralho, daqui a pouco de trás aqui dá encoxada, cadê o carro de trás, o carro tá lá atrás, o carro tá indo de ré, aquela mula, puta que pariu, opa, nem encostei, vai embora, vai embora, caralho, eu tô dirigindo bem mano, dirigindo bem, vambora, vai vir aqui de boa, vambora, vambora, passa aqui por trás, safe, agora continua aqui o trajeto, cadê, não tinha que respeitar o sinal, o sinal é só ali que respeita, agora tá vermelho e todo mundo passou, ah agora vale né, vamos lá então, sai burro, quase que eu atropelo, tá querendo mesmo que você errar, caralho, os caras tão achando que é corrida mano, olha isso velho, olha isso, eu não tô entendendo nada mano, deve ser, Fórmula 1 aqui, ó sinal vermelho, tem que ir pra parar, ninguém parou, de boa, tô indo, sinal vermelho, ah mas tem que tá simulando se tivesse indo atrás de alguém, tá ligado, então pode passar em qualquer sinal, entendi, entendi, agora entendi, eu sou burro, entendi, vambora, aí vão chegando no local aqui, cê é louco, que treinamento é esse mano, aqui eu já desligo, desliguei, o cara vai fazer um oito, deixa ele fazer oito, meu Deus do céu velho, que oito bonito, que é, você já fez, genial oito né, esse jeito que ele fez não, tem que ir lá, tem que voltar, esse oito nem foi o que ele fez não, eu não vi esse, eu vi esse aqui, vem por aqui, pá, 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 por aqui, pá, e, é esse trajeto aqui, não era não doutor? Pode guardar ali doutor, pode guardar ali doutor, pode guardar ali doutor, dá pra guardar lá doutor, sai na frente burro do carai, pronto, que é isso velho, ou não, vou denunciar aqui tio, que é isso aí mano, cê tava brincando de corrida velho, que é isso, o carro primeiro aí, quebrou minha viatura na porrada velho, entendi nada, olha a viatura do outro, como é que chegou, para os voluntários serve mais como treinamento, para os dois clientes serve mais como realmente um teste, teve um ali que eu vi que o cara rodou, é, eu tava andando do lado, o cara me bateu em mim e rodou, é, o custeio é alcançar vocês, um cara, um doente, ficou com a moto parada no meio da rua, que isso, respeito seus colegas, mas é isso aí, vamos subindo aqui, tem mais duas etapas aí, vamo lá, vamo lá, meu Deus do céu mano, só tem animal mano, vamo pra outra etapa aí tio, calma aí, o cara, que porra que tá acontecendo aqui mano, só queria limpar meu nome, tá ligado, do nada, tô fazendo uns testes, nada a ver, pra onde doutor, primeiro andar, primeiro andar, vamos ver o que vai dar de primeiro andar aqui velho, que agora ele vai ensinar, tá ligado, os tratamentos, isso, ótimo, ótimo, agora ele vai ensinar os tratamentos, vamo ver, beleza senhores, vamo lá, agora vai ser avaliado a sua disposição, vocês terão todos os equipamentos do hospital, até mesmo a sala de cirurgia, vai ter sala de hair x, sala de ressonância magnética, tudo, até a esteira se for necessário pra algum exame cardíaco, eu vou pegar algumas cadeiras de rodas, eu vou deixar aqui, e vai tá vindo alguns pacientes fictícios pros senhores estarem atendendo, vai ser da própria equipe do hospital, beleza, então vocês vão vim, eles estão totalmente preparados, tem que atender como se fosse um paciente real, eles estão preparados para orientar os senhores, se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar pra eles, que isso mano, eu nunca atendi ninguém velho, eu acho que sim doutor, é que eu nunca atendi ninguém, vamo ver como é que vai ser, é, nem é, não, assim, vai ser, pra mim vai ser algum caso grave, então, por exemplo, se for necessário um hair x, nada de, por exemplo, passar um ventilate e liberar, vai ser coisas mais graves, entendi, entendi, mas se for um hair x, onde que eu vou saber, onde que eu tenho que ir aqui doutor, porque eu não conheço esse lugar, a gente te ajuda, a gente te ajuda, o paciente que anda aqui, ele vai tá explicando pros senhores, onde fica, se a gente pega o pessoal tu sabe muito, entendeu? Vambora, 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 vamo ver isso aqui, beleza, então, podem aguardar aqui, vai tá chegando os pacientes, tá, e se o senhor pegar as cadeiras de rodas lá doutor, eu vou deixar meus colegas que vão virar médico primeiro, né, aí é melhor, os médicos aí, que os caras vão virar médico é melhor, aí, eu sou só voluntário, não, brincadeira, vocês já viram um alfabeto aí, eu fiquei meia hora pra atender eles, vai lá, vai lá, mano, eu quero ver como é que vocês trabalham, tá ligado, porque um dia eu vou vir pra cá, eu quero saber se vocês vão me atender bem, caramba, eu tiro o doutor, me ajuda? ixi, já chegou um idiota já fictício, deixa no ganchinho as cadeiras de rodas aí, ótimo, vai lá, bom atendimento pra todos aí, bom atendimento, bom atendimento, bom atendimento, bom atendimento, bom atendimento, me acompanha eu aqui, ó, eu, 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 meu Deus, deixa eu pegar minha cadeira aqui, vai, eu quero ver o atendimento, cara, eu tô te sangrando doutor, ixi, vai dar ruim aquilo ali, vai, minha mãe do céu, carai, meu, vai ser o último tio, cara, nem saber, chegou um cara, ó, fala doutor, fala, vai falar doutor, então doutor, eu tava tomando banho de piscina, aí, eu fui dar um salto, né, de cabeça, na água, e acabei batendo de cabeça no fundo, e acabei cortando a cabeça, aí eu coloquei esse paninho aqui, pra estancar o sangramento, mas eu tô ficando um pouco tonto, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vamos lá doutor, vamos lá, eu posso fazer o atendimento por aqui, ou é outra sala? olha a sala doutor, olha a sala doutor, olha a sala doutor, olha a sala, deixa eu levar ele aqui, guys, eita porra, calma, calma, só tem que, aqui, a sala aqui, calma aí, aguenta firme, aguenta firme, meu Deus, isso aqui é um teste, guys, caralho, ai, a cabeça, aqui, aqui, ó, deita aqui, deita nessa cama aqui, só tirar o pano pra dar uma olhada, como que foi na cabeça, a gente vai precisar de um raio-x, aqui, tá me entendendo? vai ter que fazer um raio-x, tem o que? uma roupinha pra me prestar aí, deixa eu, tem aqui, tá que pare, tem que passar roupa esse dia, tá ficando de fome? sono? não, não fecha o olho não, que como é uma coisa na cabeça, tem que ficar acordado, aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o outro lado, essa cama é um pouco ruim pra gente dar uma olhada, eu vou precisar fazer o seguinte, não, não, fazer o seguinte, eu vou ter que só limpar um pouquinho o local, deixa eu só limpar o local aí do ferimento, e a gente vai direto pro local tirar o raio-x, hein, pra gente saber o que que é, calma, 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 só limpar um pouquinho aqui o local do ferimento, só um segundo, aí, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um raio-x nesse lugar, agora só tem que saber o equipamento aqui, doutor, só um segundinho, eu te levo lá, doutor, sim, sim, vou pegar a cadeira aqui de roda de novo, calma aí, ali, cadê, cadê, mano, é um cara fixo, lógico, né, mas esse cara aqui é médico, eu só tô, sim, sim, pode levantar, pode levantar, aí, senta aí, vamos lá, elevador, aí, você vira a esquerda, sim, 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 sou idiota, eu sei onde que é, porra, aí, vovó, você levanta aqui, segundo andar, vambora, segundo andar, eita, é aqui, raio-x, mano, nossa, é aqui, é aqui, deixa eu só ver se só tem uma sala que já tá utilizando já, deixa eu ver se tem outra sala aqui, aí, sai da cadeira e senta ali, aí, aí, vou fazer o seguinte, eu preciso de um equipamento pra, é, eu preciso de equipamento pra tá fazendo isso aí, doutor, pra tampar a visão, ou posso em outra, outra sala, só pra poder aplicar o raio-x, ali, 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 peraí, olha lá, até você, até você, até você, ah, sim, só um segundinho, fica parado aí, tirar o raio-x, hein, vambora, vambora, vou tirar o raio-x aqui, pá, vamos aqui, mano, meu Deus do céu, como é que eu faço isso aqui, eu tenho que tirar o raio-x da cabeça dele lá, ó, pronto, de boa, já tirei o raio-x aqui do local, ó, tirei o raio-x aqui, eu vou pegar, pode levantar aí, vou pegar a cadeira de roda aqui, pra gente passar lá lá, eu já vou pegar também aqui o resultado, aqui no computador, vou sentar aqui, aí, só um segundinho, fica aqui, calma, 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 a gente já vai resolver isso aí, deixa eu ver aqui, o que que aconteceu, caiu de cabeça na piscina, isso é grave, doutor, teve só um, é, teve um sangramento, mas não teve nenhum problema aparente ali não, doutor, eita, calma, só um segundinho, deixa eu te segurar aqui, bateu, bateu, mas, foi só um trauma superficial, eu vou tá limpando, fazendo corativo, vou te dar um remédio, pra parar, com esse negócio de tentar ficar dormindo aí, né, pra ver se tá, pode, pode botar na esquerda aqui, na esquerda, aqui, aqui mesmo, isso, isso, mano, eu não faço ideia que eu tô fazendo, mano, você vai ficar bem, eu vou ter que ficar internado, ou não? Você vai ficar um pouquinho, vai ficar um pouquinho internado, porque foi uma batida na cabeça, né, então, vou fazer o corativo, aqui, vou dar o remédio, aí, você vai ficar um tempinho de repouso aqui, depois, porra, que lugar desgramado, velho, aí, 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 ó, pode ir fazer, tá, aí, agora sim, agora fica um pouco melhor aí, fica aí, deixa eu dar uma mexidinha aqui, rapidinho, só tirar algumas coisas que tá no seu cabelo também, pode infeccionar, aí, só um segundinho, tá doendo muito quando encosta? Ai, dói, dá umas fisgadas, sabe, umas fisgadas lá dentro, Entendi, e é porque tem pouco tempo isso que aconteceu? Faz uma, máximo, uma, máximo 15 minutos, 15 minutinhos, né, 15 minutinhos, entendi, aí, então, eu vou só limpar aqui o local, vou fazer um corativozinho, vou aproveitar também aqui, só um segundo, beleza, beleza, fazendo aí com o corativo, calma aí, aí, calma aí, já tô terminando aqui, terminei, ó, corativo já tá feito, agora eu vou te dar um remédio, é, pra dor, né, você tá sentindo muita dor, você tá falando, né? Aham, mas fisgadas sim. É, muita dor, tem que te dar um remédio, tem que te dar um Dorflex, onde eu posso pegar? É, pega, pega, não precisa pegar, não precisa pegar. Não precisa pegar, não precisa pegar. Não precisa, né? Ah, eu te passei aqui o Dorflex. É, vai levantar aqui. Pode levantar, te dar o Dorflex aqui, só que agora, o senhor tem que ficar de repouso um tempinho aí, doutor. Fique de repouso um pouco, pra ficar verificando se o senhor não vai ter algum problema a mais, né, como foi na cabeça, é um lugar perigoso. Entendeu? Aí depois de uma horinha assim, a gente tá liberando o senhor aí, tá correto? Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então tá tranquilo. É, você pode falar seu nome, por favor? Tona da Silva. É, quem acabou o teste de atendimento, é pra levar aonde? Meu Deus, eu fui reprovado. Certeza. Tá tranquilo. Tona, pode estar me seguindo aqui, por favor? Sim, sim. Mano, você vai na cadeira aqui? Cadê? Vamos lá pra guardar. Vamos lá pra lá. Aí, vambora, vambora, será que eu passei ou reprovei? Mano, foi o pior atendimento, que eu já vi na minha vida, velho. Mano, eu não quero virar médico, eu só quero tirar essa porra desse nome sujo, velho. Só isso. Vou aguardar aí? Sim, sim. Vai começar, hein? Os caras vão explicar alguma coisa aqui, galera. Rapaziada, todo mundo me escutando? Se alguém estiver escutando. Se isso é eu. Se eu... Pode estraizar, tá escutando? Acho que não tá escutando ninguém, né? Enfim. Nós vamos começar agora a parte das perguntas, beleza? Meu Deus, que pergunta, mano? Aí a gente vai dar pra vocês em 1 minuto e meio pra vocês lerem as regras do Samu. Então, a partir da hora que eu falar que tá contando, aí tá contando, vocês vão ter 1 minuto e meio pra ler todas as regras do Samu. Que isso, porra? Vocês vão estar sendo avaliados em cima disso, beleza? Que isso, mano? Eu só quero fazer uma parada, velho. Então tá bom, então. Só colocar o programa no teuquinho. Que isso, mano? Calma aí, galera. Vou ter que ler as regras aqui e já volto aqui. Vamos ver. Meu Deus, mano. O cara deu 1 minuto e meio, velho. Revene. Que isso, cara? Vamos embora. Já coloquei um pouquinho aqui, velho. É o seguinte, doutor. É... Se um colega do Samu... É pra mim, doutor? Pra mim a pergunta? Isso, pra você, pra você. Ah, sim. Pra falar. Se um colega do Samu se trata mal, o que você deve fazer? Falar com o meu superior. Ué? Só isso? Você é senhor que... É minha pergunta. Isso não é só Samu não. Isso é qualquer trabalho, porra. Tá me escutando aí, doutor? Se for comigo, sim. Então, ó. Primeiro eu ia tentar resolver com o mesmo. Qual seria o problema dele estar me tratando mal. E se continuasse tendo esse ocorrido, eu teria que recorrer ao meu superior. Ah, sim, sim. Entendi, doutor. Mas se já chegar a um ponto de estar descurtindo, eu ia direto pro superior, velho. Eu tava com ela. Ah, o caga lá que tá falando, o senhor não... Ah, tá. Você tá na minha frente aqui. Entendi você, doutor. Eu tô achando que o cara tá me rindo. Ele tá falando que eu tô falando errado, mas nem ele que tá falando lá do outro lado. Se o colega do Samu se trata mal, não te deve fazer. Que pariu. Porra, o engraçado é que eu sou sempre o primeiro a tomar pergunta, né? E é a mesma pergunta pra todo mundo, as ideias. Se o colega do Samu se trata mal, não te deve fazer. Por que que eu fui sentar na frente, idiota do carai também, velho? Os caras não sabem sentar na cadeira, tá ligado? Nós é nós, né mano? Aqui a parada é o louco. O idiota lá não tá ouvindo, não. Passei, passei. Agora tô dela. Todo mundo me escutando? Sim, só eu. Sim, sim. Senhor. Tá, beleza. Vou fazer uma pergunta e nós vamos na mesma ordem de resposta, beleza? Aí se você quiser que eu repita a pergunta é só falar. Você e os senhores aí estão trabalhando no momento, beleza? Os senhores estão em expediente. Aí chegar ao mesmo tempo no hospital um bandido e a mãe de você. Qual seria o critério de atendimento que os senhores iriam adotar? Vou começar aqui pela frente e depois eu passo no hospital. Puta que pariu. Beleza? Senhor, pode falar. Se chegar ao bandido e minha mãe, qual eu tenho que atender? Se os dentes ligaram juntos, qual o seu critério de atendimento? Primeiro eu tenho que avaliar qual o grau de cada um. Qual o problema. Dependendo do problema de cada um eu atendo. Se um for um grau mais grave. Ou quem chegou primeiro, porque você falou que chegou os dois ao mesmo tempo. Beleza. Sei lá, mano. Eu vou avaliar o grau, mano. Então, já que chegou os dois ao mesmo tempo, eu ia ver quem tá precisando de mais ajuda no momento, tipo... A mesma coisa, eu vi o que eu falei, né, seu trouxa do caralho. Ô, mal pai, eu sou o primeiro, hein, mano. Os caras vão ficar ouvindo o que eu falo e vão repetir, mano. Tomara que eu esteja errando pra esses cabaços tudo perder, mano. Tá pra cá do caralho, mano. Porra. Positivo. Ah, já volto pra minha pergunta de volta, mano. Manoel? Ah, pode continuar. Tá todo mundo me escutando aqui? Sim senhor. Ah lá, outra pergunta. Pergunta do outro. Qualquer dúvida ou resposta? Porra, a chuva tá comendo ali fora, hein, mano. Puta que pariu. Da Juliette aqui vermelha. Que o comandante da polícia militar, na cidade, pede no hospital o helicóptero que está emprestado, porque ele precisa fazer um transporte de prisioneiros, porque o helicóptero do mesmo está com problema. O que você faria? Eu ia falar que eu não tenho disponibilidade para emprestar, pois o veículo é do SAMU e a polícia tem o seu próprio equipamento. E você, senhor de Juliette Rocha? Sim senhor. Eu não ouvi direito a pergunta do senhor. É... Estão repetindo aqui, tá? Repete, sou trouxa. O comandante da polícia militar da cidade pede o helicóptero do SAMU emprestado, porque ele precisa realizar o transporte de prisioneiros, porque o helicóptero da polícia acabou quebrando devido a alguns problemas. O que você faria? Ah, doutor, como eu sou só um voluntário, eu chamaria meu superior para estar decidindo isso, porque o mesmo é um capitão, né, senhor falou, né? Ele é um capitão e ele está exigindo um helicóptero, então eu falaria com meu superior para decidir qual o rumo dessa história aí. Tranquilo, tranquilo. Ah, mano, eu sou só voluntário, o cara é um capitão da polícia, eu vou fazer o quê, tio? Pega aí, mano, o problema é seu, mano. Cara, tu vai estar me roubando, tá ligado? Acabou de receber um chamado lá no Norte, beleza? Sim. Aí vocês estão indo para lá, pega a viatura, eu estou indo lá no chamado do Norte. Hum. Aí quando vocês estão indo para o chamado, vocês encontram, assim, pela estrada, assim, um PM, um ladrão correndo. Para qual dos dois vocês darem um cargo? Como é que é? A gente estava indo para o Norte, fazendo nosso trabalho. Só para entender, é um chamado ou a gente estava só à toa com o carro? Não, está indo atender o chamado. Está indo atender o chamado, correto. Isso. Aí você vê um bandido e um PM correndo na rua, assim, ó. Sim. Subindo para lá, para sentir pedágio, o que seja. Entendi. Para qual dos dois vocês darem a carona? Para nenhum dos dois, eu continuo a minha trajetória, até o local. Tá carona, eu sou taxista, porra. Eu ia fingir que não vi nada e ia até o chamado. Fingir. Ah, mentira. Eu estou me tirando, porra. Essas perguntas aí, hein, mano. Positivo. Para mim está fácil, mano. E senhor. Vou dar carona para alguém, mano. Está metendo louco, porra. Polícia. Positivo. Eu passo por cima dos dois, por cima. E o senhor? Belas palavras. Caralho, o povo está dormindo no meio de uma prova, velho. É porra que ele está dormindo em pé, né? O cara ali está dormindo em pé, mano. O cara pergunta e não responde, não. Está escutado, não. Isso aí já está perdendo ponto para caralho, filho. Porra, tanta pergunta, mano. Estou me ouvindo? Sim. Felizmente. É... Próxima questão. Algum amigo seu, amigo, mãe, parente que seja. Precisa urgentemente, você não pode negar. Que você vá a algum lugar. E você está em expediente, você está trabalhando. Uniforme, fardado e tal. Qual procedimento você iria fazer, em vista que não é nada de urgência, não é nada médico? Eu iria continuar meu horário de trabalho. Eu tenho que fechar meu horário semanal, porque eu não sou vagabundo. E depois iria correndo para casa da minha mãe, quando eu ter que encerrar meu horário, e ver o que a senhora queria. Tranquilo, tranquilo. E você? E você aqui? Então, doutor, só uma pergunta que tinha antes. Essa mensagem, eu li essa coisa, eu recebi uma mensagem de alguém, alguém chegou e falou assim, ah, sua mãe está querendo falar com você, eu sou o irmão. Não, ela diretamente falou com você. Diretamente falou comigo? Aham. Uma ligação, uma mensagem. Ah, eu ia informar ela que eu estava trabalhando no momento e só ia poder depois do expediente aqui. Não, não, mas o senhor precisa ir. É o... Você não pode... Você precisa ir, você não pode negar. Você tem que ir. Ah, eu não posso negar. É obrigado, eu tenho que ir lá. É obrigatório, você tem que ir. Ah, aí eu ia ter que chegar no meu superior, explicar o motivo, que eu teria que sair do expediente e ir lá no local, na casa da minha mãe, do meu irmão. Tranquilo, tranquilo. Não entendi nada, se é obrigatório, eu tenho que ir, porra. Caralho, que pergunta é essa, mano? Ué, eu quero só limpar o nome, mano. Que isso, cara? Porra, ele tem um desenho de um coração, mano. Por que que eu estou aqui, velho? Você é louco? Sim, doutor, sim, doutor. Vocês estão lá no norte, beleza? Fazendo chamada no norte. Tá lá no norte. Como vocês estão vendo, a gente gosta muito do norte. É, tô vendo. Vocês estão lá no norte, botando chamada. Ah, tá lá. Sem paciente nenhum dentro da viatura. Que bom. Não, pneu do viatura, o furo. Que que vocês fazem? Pneu furo? Encostar no acostamento, ligar pro mecânico e esperar o mesmo. Eu ia ligar pro mecânico, encostar também, lógico, o carro, ligar pro mecânico e esperar ele consertar. Positivo. Hum? Que porra de pergunta é essa? Não, eu vou continuar com as três rodas. Eu vou continuar com as três rodas que eu tenho que chegar aqui, porra. É obrigado chegar aqui, caralho. Isso, senhor. Porra. Se eu não chegar aqui, já era, tá ligado, mano? Iria ligar pro mecânico e falar que pode, é, um pouco, é, tipo, que ele tem mais necessidade, né? Pra ver isso. Aqui no hospital pode ter alguns casos. É, o cara já deu uma mais completa ali atrás, tá ligado? O cara foi inteligente, esse trouxa do caralho. Mas que que tá se mostrando, seu cabaço? Só fala que chama mecânico a todo mundo. Pô, tomara que esse moleque perca, dá uma moral, velho. Tava dormindo em pé, metendo louco, velho. Trouxa. Sempre tem um nerdzinho, né, mano? Prontinho, doutor. Tá todo mundo escutando por enquanto? Tá, né? Sim, senhor. Nós vamos tá indo ali, beleza? Nós vamos fazer uma pequena reunião. Vamos olhar agora ali pra pegar a resposta do doutor do senhor, e a gente já volta aqui. Correto. Ué, ou todo mundo passa, ou todo mundo é próprio. É a mesma resposta de todo mundo. Tá, porra, o cara passa, eu tô deportando. Tem pressão minha ou o doutor tá mais... É, tem mais venhudo, né? É, eu, peraí. O doutor tá dormindo em pé também? Aí, aí, boa, boa. Eu acho que eu fui melhor na primeira vez. Não, é que você tava dormindo aí, você deve tá sonolento, né, mano? Ah, mano, eu acho que eu fui melhor. Eu fiz bastante perguntas pra vocês, você ficou sonolento. Mano, relaxa. Não, mas eu acho que foi correto, mano, correto. Todo mundo vai passar, todo mundo vai passar. Cara, eu ia responder naquela parada ali, tá ligado? Do pneu furou. Eu ia falar que eu ia continuar com os três pneus, tá ligado? Que o objetivo é chegar aqui, tá ligado? Ah, não. Eu ia meter essa, mas... Bem... Acho que é melhor chamar uma mecânica. Não, mano, não tinha muito bem o que falar, velho. Eu só tinha... É isso. É, exatamente, não tinha o que falar. É, só o rapaz aqui que meteu mais coisa aí, ó. Falou que... É, porque ele ficou dormindo, mas... Ele tinha que meter umas perguntas diferentes pra cada um, mano. Não, mas tá de boa. Assim que é bom, mano. Ou passa todo mundo ou todo mundo reprova, tá ligado? É. Assim que é o bom. Quanto você perguntou, Perlinhos? Ah, umas três, duas. Ah, você perdeu bastante. Foi umas sete, hein, foi? Não, velho? Ele perguntou sobre o bíceps, coração, fígado, cotovelo. Você não respondeu nada desse. Olha, a que tu falou assim, eu não lembro da primeira vez, mano. Mentira da porra. Acho que não passou nada. Marca aquele coração ali, aquele coração. Ele perguntou se tá batendo ou não, aquele coração ali. Tá ligado? Vamos esperar, galera. Vamos esperar o resultado, calma aí. Tá chegando aí, tá chegando aí, rapaz. Eu quero que o senhor Tonhão e o senhor Matheus venham comigo, por favor. Porra, tão fudido. Tô ferrado. Ah, reprovei. Só que aquele cara passou, mano. Que desgrama, velho. Boa Tonhão. Acabou isso. Eu acho que deu ruim pra nós aí, velho. Ah, que deu ruim o quê, mano? Tá bem suave. Sei lá. Meu Deus, deu ruim pra caralho pra nós, certeza. Tá logo o melhor doutor, mas tá estuado. Tá puxando o saco, porra. O senhor Tonhão obrigatoriamente tinha que passar, mas foi bem também. O senhor Matheus também teve pontuação satisfatória. Obrigatoriamente eu tenho que passar, mano? Tô meio que um bot aqui, né, velho? A gente só tá dando um gelo lá no socorrista que ele foi meio mal na parte da rua. Ele tava dormindo. Ele tava dormindo lá. Demorou, demorou, guys. Agora é o seguinte. Agora é fora da RP. Eu vou ouvir os caras falando ali. Senão eu vou usar Discord, tá ligado? Fica fora da RP, mano. Eu não quero essas coisas fora da RP, não. Aqui é só a RP só. Então eu vou dar uma cortada aqui e já volto com vocês aqui. Deixa eu ver se eu já vou sair e atender os outros, mano. Tá ligado? Calma aí. Tá ligado. Tá ligado. Todos podem usar máscara. Obviamente, máscara do coronavírus. Máscara de paz inteira não. Podem usar óculos, chapéu. Fiquem à vontade, óbvio, né? Tudo tem direito. Ah, meu negócio de roupa tá com o doutor ali. Ô, doutor, pode passar um negócio de roupa aí, doutor? O que tinha que te passar naquela hora? Ah, eu te... Cadê? Cadê ele? Parece uma vela aqui dentro. Caralho, mano. Parecendo uma vela, é foda. Ai, ai, ai. Aí, tá de boa, velho. O cara só com cabelo mesmo, mano. Como que posso? Aí, caralho. Eu gosto muito de RPG. Vambora, vambora, vambora. Tô safe aqui, mano. Agora vai dar certo, hein, mano. Tô com taser? Tem taser porra nenhuma, velho. Achei que tinha, mano. Pode estar comprando aqui. Isso, isso, ótimo. Caralho, cadê, mano? Os armários, ver se a digital tá funcionando certinho, beleza? Ah, ele vai mostrar tudo que tem aqui. Mano, eu não vou virar médico. Então eu não vou mostrar essas coisas não, tá ligado, guys? Eu já vou cortar agora direto indo pra rua, mano. Quando ele me ensinar tudo aqui, eu vou direto pra rua, tá ligado? Então eu já volto com vocês aí quando der pra ir pra rua. Lá, lá, lá. Já tomou o enquadro saindo. Pensei que ia tomar o enquadro. Mano, que susto da porra, velho. Cê é louco, tio. Falar com os caras no rádio aqui já, velho. Fica esperto aí que a Polícia Federal acabou de passar em direção aí da favela. Nossa, eu não consigo falar. Falei igual idiota à toa, velho. Eu tenho que pegar o cargo lá dentro da favela, mano. Que eu tava de voluntário do SAMU. Eu saí de lá, guys. Não vou gravar nesse vídeo. Vou fazer um vídeo sozinho, tá ligado? Só gravando lá, saindo na rua, pegando os caras, levando lá pra... Tá ligado? Levando pro hospital, engessar todo mundo. Começar uma onda de engessamento na cidade, tá ligado? Mas eu vou deixar só pro vídeo de semana que vem, tá ligado? Então, fique ciente aí. Agora a gente vai voltar ali na favela, porque tem alguém querendo fazer as entregas. E tem a PF por aqui, mano. Eles vão ver eu entrando aqui dentro. Tomara que eu não tenha pego a minha placa. É que eu fui burro, eu peguei o carro com placa. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai vir não? Vai vir atrás não? Mentira, que nunca veio. Nossa. Os caras famosos por parar todo mundo e nunca me parou. Ah, porra. Tô safe, mano. Ou eles reconheceram que era eu, né? Alerta de cabaço. Alerta de cabaço na favela. Alerta de cabaço na favela. Tem droga aí, senhor? Tem droga aí, senhor? Droga? Tem droga aí? Vambora, vambora. Acelera aí. Vambora aonde, moleque? Você entrou no meu carro? Quer roubar meu carro? Beleza. Um assalto, um assalto. De boa, vó. Assalto, assalto. Assalto, assalto. Assalto, assalto. Calma aí, eu vou com um PF por aqui. Vai que tem um helicóptero ali. Qualquer coisa, vocês vão me assaltando. Calma aí. Pronto, de boa. Deixa eu ir aqui em cima pegar... Pegar o radinho. Calma aí, velho. O radinho pegar permissão aqui. Ah, agora tá com o rádinho. Mandei lá no ilegal. Ô, exílio. Tô guardando o seu carro que vai mais pra trás, tá? Tá, deixa a placa na direção da porta, da parede pra ninguém ver a placa do carro. Tô fazendo isso porque você deixou ali meio jogado, tá ligado? Não, não deixou jogado não. Tipo, eu só estacionei com o carro é meu. Não sei nem porque você tá dentro dele, mas tá de boa. Mas mano, eu moro a contar de rajar, velho. Não é, mano. Só tô te falando aí, ó. Não é buzinho não. Tu botou no ilegal, viado. Que que ele botou no ilegal? No ilegal que tu falou? Vambora aqui, rapidinho. Deixa eu pegar a roupa. Vou ver o que que vai acontecer aqui. Calma aí, rapidinho. Deixa a gente... Deixa a parar. Dá um papo. Hã? Eu tô com um olheiro que tava no seu. Eu tive que bater com a cabeça. Eu já vou voltar lá já. Você teve que bater a cabeça? Aí, mano. Tava dando um bagulho errado aqui. É que eu tô descendo. Ué. Tem um olheiro aqui que falou que teve que bater a cabeça. Mas contratou doido nessa porra. Que? Ele falou que teve que bater a cabeça aqui, velho. Que porra é essa? Sei não, sei não. É o que? O tiro de AK acabou? É isso? Vai lá, vai lá, mano. Vai lá olhar lá. Vai lá olhar lá. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu ver se é idiota parada aqui do nada. Resolve aí. Que que é, irmão? Eu vou falar com o rapaz que tava na... Não, não. Entra no carro aí e vai lá. Depois você volta. Entra no carro aí e vai lá. Depois volta. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não entendi, desculpa. Entra num carro e vaza, mano. Depois você volta aí. Vai lá. Porra. Chiridão do cara, tiozão. Acho que esse bagulho não me passaram direitinho, tá ligado? Pode crer. Não, mas se o cara tá falando aqui... É, é isso aí mesmo. Que que aconteceu? Que que aconteceu? É o zoom colorido. Aí... Colorido? Não, fechou então. A gente vai ter que fazer outro dia então. Mas... Se vocês tiverem aí por mais tarde aí de Narnia... A gente consegue entregar até em menos números. Porque é mais fácil e a vista grossa é melhor. Agora tem muitos números aí. Que nome colorido é esse? Eu não faço ideia de quem é esses caras, mano. Tem nenhuma informação de uma BMW M3 branca? BMW M3 branca? 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 Nunca vi esse carro. É, eu também não vi não. É o que? Problema esse carro aí? É, andou ameaçando um dos nossos funcionários aí. Queria conversar com esse rapaz. Se a gente vir na pista aí, pode crer que a gente vai avisar. Só tem essa informação? Não tem placa? Nenhum... Não, placa não conseguimos. É um rapaz moreno. Nem o rosto? Moreno? É, e ele tem uma camiseta branca com aquela carta no meio. Pode crer, mano. Pode crer. Ninja verde com preto. O cara tava com a camisa da Juventus. Da Juventus. Ele quase ferrou a gente. Ele denunciou nós pra polícia. Nós tava fazendo uns porra ali. O cara denunciou nós pra polícia. Se vocês verem ele, dá um toque na dívida, tá ligado? Certeza. Ele tá direto com essa... Ele tá lá e pra cá com a polícia pegando e passando informação. A polícia chega logo em seguida, mano. E vocês tomam cuidado também, tá ligado? É bom que vocês estarem com cuidado. Sim. Até agora não sei quem é esses caras, esses idiotas do caralho, velho. Ficou botando a madeira na boca esse trouxa aqui do chapéu, velho. Pois é isso, meus queridos. Qualquer coisa aí entra em contato. Isso, joga as coisas no chão mesmo. Sua merda do caralho. Pode crer, pode crer. Valeu, valeu, valeu. Como é que se poste seu estrague, seu trouxa? Sujando o chão aí à toa, mano. De boa, de boa. Agora vamos saber quem é, né, mano? Vocês acham de... É tipo a pista pra ver esse bagulho aí da BMW. Bora lá. A gente vai desarmadamente, tá ligado? É só verificar mesmo. É só verificar. É só verificar, paisano. Aí, o seguinte. Quem é esses caras aí coloridos? Que porra é colorido, mano? É a máfia, caralho. Coloridos? Eles são coloridos? Somos homens coloridos, tipo assim. Não é de nenhum lado, entendeu? Ah, entendi, entendi, entendi. Tá safe. Vamo lá, vamo lá então. Vamo trocar de coisa aí. Pô, tem meu carro ali. Cabe quatro, não cabe meu carro? Acho que cabe sim. E não cabe... E ninguém consegue ver quem tá dentro. Tá safe, mano. Vamos nele mesmo. Vai lá, vai lá. Tira a roupa aí. Vai lá, vai lá, ô idiota. Vai ficar parado igual o mundo aí. Bora, tio. Bora, bora. Bora, cara. Coloquei, coloquei. Deixa eu ver minha placa nossa. Eita. Ih, esse maluco aí deve ser o... Deve ser o Portuga, viado. Ah, ih, deixa lá. Ele tava... Não, ele tava de carro vermelho, Portuga. Não, o... Ele tava perguntando se pode entrar. Não, não, não. Ele mora aqui, ele já tava dentro. Não tem ninguém aqui. Ah. Ah, então tá ligado. Deve ser o cara lá. Agora tá ligado. BMW Branca. Esse cara deve ficar lá na centro da cidade. É, na centro da cidade, verdade. Lá pelo... É, por ali naquela região. Vamos ver. Oh. Então não tinha como trocar de carro, não, velho. Trocar de carro, moleque. Porra. Que carro melhor do que esse aqui é? Tem um problema que você nasceu com uma cabeça gigante. E ele tá atrás de nós. Cê tá vendo, né? É o Portuga. Puta que carro. Carro feio da porra na mão dele. Só que a gente não sabe de porra nenhuma. Tá porra. Caralho. 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 Passa que nem um tiro. Que isso, mano. Tu meteu um susto ali, velho. Não, não. Eu bati aí porque eu tive que ver ali o que o cara tava fazendo. Oh, é... Não ia falar uma parada de esquecer. Mais um carro. Ah, não. Ainda ainda. Vamo aqui, guys. Vamo procurar aqui o cara. Vamo ver se a gente acha. Caralho. Porra de cabelo é esse? Oi? Porra de cabelo é esse? Ué, mano. É estilo, caralho. Estilo. Não é cabelo de maconha. Nada, tio. Esse cabelo aqui agora, velho. Cabelo bom, fi. Bom bril. Tá parecendo meu avô. Isso é louco. Isso aqui é massa de... Pronto de bombeiro ali. De bombeiro, ó. De Samu, mano. Fica maneirinho, velho. Uniforme, tá ligado? Destaca. Pois é, cria. Combina, né? Combina, combina. Parece que eu sou importante. A gente vai tomar batida, cê sabe. É, vai mesmo. Lá, 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 lá. Só passar, só passar. Lá, lá, lá. Caralho. Pensei que ele ia apontar arm pra nós ali, velho. Bicho idiota, mano. Esse cara tá seguindo nós, mano. Sei lá, velho. Rokan da PRF. Puta que o velho. Rokan da PRF. Rokan da PRF foi massa. Não, pior que PRF fica dentro da cidade. A PRF, em vez de fazer investigação, fica abordando. É porque não sabe investigar, porra. Beleia. Ué. É o básico, né? Ixi, essa viatura aí é nova, né? Essa aí parece uma Santana, não é isso? Sei lá. Parece o Corolla. Só sei que aqueles caras lá vão ser abordados. Ah, não. Foi lá, foi, já era. Mas o Corolla não, né? Aquela lá tá laranja, né? Aquela vermelha é o quê? Aquela vermelha é o quê? É BM, pô. Que vermelha, caralho? Aquela ali é laranja, mano. Que laranja? Na esquerda lá, velho. Ah, tá. De trás ali. Tá, 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 tá. Entendi. Tá viajando. Porra, é que eu passei, eu tô olhando pra ir pra garagem, mano. Tinha uma lá atrás, lá. O cara ficou andando desse estilo, velho. Se ele puxar uma ninja, eu quebro a moto dele. Deixa ele puxar uma ninja que você vai ver. Cadê? Ele vai puxar a ninja. Ih, puxou a ninja, puxou a ninja. Puxou a ninja. Puxou o caralho. Não, puxou a ninja. Ele não é doido, né? Quebrava o carro dele. Ele já botava ele aqui dentro. O que tu tá falando aí? Fiz o que aí? Ué, hein? Tá entregando um monte de gente pra polícia. Não tá atropelado, mano? Vai falar que não dá vontade. Não dá vontade, não, mano. Caralho, velho. Só não faça isso porque eu não sou um serial, velho. Senão já era. 5. Ó, tem ali. Tem uma BM ali atrás, hein? Tá vendo? Hum... Uma preta, tem outra vermelha. Aonde você tá vendo isso? Aqui, do lado aqui. Esse preto aqui é o Tesla, velho. Não é não, filho. É a BM? Porra, encosta ali, cara. Fala lá. O cara falando que aquele Ford Focus vermelho tá entrando e saindo da favela toda hora, mano. Eu tô aqui com aquela porra informante também, hein, mano. Fica esperto, hein. Tem que ficar esperto com ele, mas ele... Eu acho que não... Sei lá. Fica esperto com esse Portugue aí, hein, mano. Trânsito saindo da favela toda hora, hein. Chamando a atenção toda hora. Tá foda de achar, hein, guys. Vou mentir pra vocês não, hein, mano. Esse vídeo vai ficar pequeno, hein, mano. Fica pequeno. Foda que a polícia tá... Vocês tão querendo ir aonde? É, na praia. Quer ir lá? Vambora lá? Tá dando um cerco. Vou lá, vou lá. Tá dando um cerco. Vou trocar de carro o caralho, mano. Saiu com esse carro de lá? Será que é da BO, não? Que é da BO, pô? Morador, tio. Oxi. Você tem alguma coisa de errado? Cadê? Tá indo pra lá, não? Tô indo. Eu tô lá. Eu tô com a AK aqui. Você tá com a AK? Eu te jogo aqui do carro já. Caralho. Caralho. Tá com a AK. Vambora, vambora. Vem só isso aqui, guys. A gente vai ver só isso aqui. Ih, caralho. Vai voltar mesmo, cê sabe. Olha lá. Já tá vindo. Olha o Elia. A viatura eu acho que é atrás de vocês. Já tá vindo. Olha o Elia. A viatura eu acho que é atrás de vocês. Caralho. Eu tô ligado, tô ligado. Caralho. Caralho. A gente já viu uns 5 viatura. Que isso, mano. Pô, tá bom. Tem umas 30 passou por nós já. Tomou uma enquadrada bonita aqui já, velho. Tá, tá, tá. Tem como abaixar o vidro, né? Tem como não, doutor. De fábrica. Sei não, é. Tá de fábrica. Isso aí, tá. Dá pra abrir aí. É o quê, doutor? Mentaliza Wins aí. Wins? Não vai não. Esse carro é de fábrica. É sério mesmo. Tá de fábrica, doutor. Eu ganhei, ganhei esse carro. Isso aí, doutor. Isso aí, doutor. Isso aí, doutor. Isso aí, doutor. Ah, tá. Fechou? De boa, doutor. Até na frente, atrás. Tá tudo socado. Pois é, ó. Não vindo na... Não vindo na frente. Tem que tirar aqui. Sim, sim, doutor. Vou fazer isso aí daqui a pouco e tal. Beleza. Valeu, doutor. Valeu. Pode seguir aí. Pode passar assim. Pode passar. Entendi. Foi aqui pra passar? Pode, pode. Falou que pode passar. Vou tirar. Vou tirar. Tá dentro da sua bunda. Vou tirar o caralho aí. Trouxa do caralho você. Vai continuar assim. Se tivesse mais escuro eu botava outro, mano. O que eu vou fazer, mano? Vou voltar. Não, vou voltar. Vou pintar essa porra de preto, mano. Agora vai ficar tudo, mano. Quero ver eles verem alguma coisa, mano. Tinha que ter um refletivo ainda. Não, vou botar tudo agora. Não, vou pintar esse carro de preto, mano. Você vai ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Vamos pintar o carro ali de preto e já vai. Oh, cuidado aí, mano. Tem L aqui em cima, quase em cima de nós a gente viu. Muito carro, mano. EPF, PRF, tudo patrulhando, mano. Engraçado. Esses caras estão mudando a FK de direto. Tá doido, mano. Sim, sim, sim. Deve ter dado que a gente não achou alguma coisa. Vocês deram alguma merda aí. Fizemos não, cara. Acho que eu tô achando que é morador, velho. Então entra e sai morador que tá de direto. Alguém tá caguetando, alguma coisa ali, com certeza. Deixa eu descer aqui. Sabe que eles vão trabalhar? Eles vão ficar tirando foto essas porra. Mecânico disponível aí, ó. Mecânico disponível aí, ó. Alguém? 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 Alguma mecânica aí, ó. Não, senhor. Alguma mecânica aí, senhor? Tá surto, tio? Caramba, mano. Vídeo. Pô, mano, tô pra meia hora, ô, doutor. É... Não, o policial me abordou ali e reclamou do vidro do meu carro. Tá muito escuro. Então, pra fazer a alegria dele, pinta meu carro todo de preto aí, doutor. Bora, bora. Pinta lá, pinta de preto lá. Aí agora ele vai ver a placa. Eu quero ver a placa dessa porra aí agora. Caralho, o cara quebrou o vidro, mano. Já tá preto. Tá com o perolado amarelo. É, então. Pronto, e esse perolado aí deixa tudo, tá ligado? Aí, ó. Perolado preto também, não tem nada a ver não, mano. Tá tudo bem. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. E esse vidro da frente, esse... Esse retrovisor, esse negócio, retrovisor, ó, velho. Esse farol. Tem como deixar ele mais escuro, não, né? Não, não. O farol, esse carro não tem. Às vezes dá pra botar isso no filme no farol também, que eu fiquei sabendo. É, depende do carro que dá. E a roda é uma cor só, essa roda aí. Ah, pode crer, pode crer. Então assim fica bom mesmo, doutor. Tá de boa. Tá bom. Valeu, valeu. Vai ficar isso aí, doutor. Vai ficar dois e duzentos. Dois e duzentos? Isso. Aí, novinho, doutor. Aí, doutor. Muito obrigado, hein. Já chegou o dinheiro aí, né? Só vou precisar do seu nome e seu... Sim, sim, lógico, pô. Ederval. Só aí o passaporte? Trinta e nove. Beleza. Muito obrigado, doutor. É um palio, né? Exato, é um palio. Beleza. Valeu, qualquer... É nóis. Pode só chamar nóis aí. Valeu. Vai pra casa do cara que vou passar, né? É igual. Viu o nome lá, não? Sei lá. Não sabia que ele ia perguntar, não. Ah, não. Já lembro, não. Ah, que carrão, hein? Pô, trouxa do caralho. Ederval é um nome bom, velho, não é não, velho? Moleque, tá cheio de carro dentro da família. Ô, jacaré, panguela. Ô, jacaré. Ô, jacaré. Oi, oi, oi. É como é? Eu tenho que te passar os negócios aí, mano. Eu quero lutar a parada lá sábado, fi. Só vou pegar a minha roupa aqui, descer e pego o azinho frio daqui, né? Eu te passo um celular. Qual que é o seu número? Eu vou fazer um teste. Atende aí, vê se vai. Pegou aqui nada, não. Deixa eu ver. Esse aqui é o número do jacaré. Tá me ouvindo? Tô não, tô não. Ae, funcionou certinho, velho. Ô, eu vou te passar meu número aí. Aí eu vou... Meu número, ó. O nome... O que que você precisa? Nome, peso, né? Altura e especialidade aí. Ah, tá aí o vulgo também, né? Exatamente. O nome, no caso, o vulgo. Pra te passar o nome real. Demorou, demorou. Vou te passar tudo certinho aí, demorou? Maravilha, mano. Você vai anotar aí? O que que você quer? Eu posso falar aqui, já. Melhor, manda no chat aí que eu já envio a mensagem pra ele, entendeu? Demorou, demorou. Então, calma aí. Já te mandei. Maravilha. Valeu. Trouxa do caralho. Deixa eu ver aqui. Já vou mandar pra ele já, gás. Calma aí. Tudo certinho. Calma aí. Vamos mostrar pra vocês aí, filho. Pronto. Mandei pra ele aqui, ó. Peso 78, vulgo, lom, preto e ignato. Esse aí vai ser meu nome de lutador, mano. Vê se precisa de mais alguma coisa aí, velho. Mandei um peso e um vulgo. É só isso? Qual o valor? A altura, né? E qual luta ser especializada aí? Ah, tá. Deixa eu botar aqui. Ah, tem que botar a altura, tá ligado? E o que que eu sou especializado? Com o resto, mano. Com o resto de jiu-jitsu. Até a luta livre aí, mano. Bom, ali ó. Mandei minhas artes marciais em altura. É 1,80, tá ligado? Não entendeu, né? Artes marciais. Kickbox, capoeira, jiu-jitsu, boxe, estrelinha, tá ligado? Dá uma estrelinha. Aí Muay Thai, judô e briga de rua, mano. Botei aí, parado, tudo que eu sei, tá ligado? Mas não fica assustado lá, não. Já falei que 100 mil é meu, tá ligado? Essa premiação aí, mano. É, tiozão. Mandei já pro cara ali, mano. Ele vai ficar se pressionado aí, tio. Ô, Calop, tem que te mandar dinheiro aí. Calma aí. Qual que é essa aí? Já sei, Calop. É, R$50,00. Tem a conta falta. Calop, R$50,00, Calop. Chegou aí. Isso aí é tudo da Zazulzinha aí. Beleza. Safe, safe, safe. Já transferi já o dinheiro pro Calop, tudo que precisava. Então, isso aí. Eu tô na minha casa aqui, por quê? Falar aquele bagulho com o Calop lá. Que bagulho? De tirar foto e tal. Ah, fala com ele aí, fala com ele aí que eu tô dormindo aqui, velho. Tá de noite essa porra. Isso é uma coruja? Então é isso aí, guys. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O vídeo hoje foi curto, mas é melhor que não ter. Então é nóis, valeu, eu fui. Tchau. Tchau.